E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo hoje sobre ciclobenzaprina. O famoso miozan, vamos entender tudo sobre ele, para que ele serve, como utilizar, as doses, contraindicações, quem não pode tomar e os efeitos colaterais. Tudo sobre ciclobenzaprina ou miozan. E claro, convido você a participar da nossa comunidade, que é gratuito, é da área da saúde. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clico ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, ciclobenzaprina. Primeiro, o que a gente usa isso daí? Bom, ele é usado pessoal, principalmente em casos de espasmos musculares, onde existe uma dor aguda naquele paciente. Sim, aquelas dores musculares fortes, incisivas. Essa ciclobenzaprina, devido a essa ação de ajudar nos espasmos musculares, pode ser uma opção. Então, falou em espasmo muscular, torcicolo, até mesmo fibromialgia, entre outros problemas, destacamos que ele pode ser uma opção. Agora, qual a apresentação desse medicamento? Podemos encontrar em comprimidos. Aí, as apresentações são variadas de 10, 15 e 20 miligramos. Podemos encontrar várias formas. Mas o mais comum é, geralmente, os comprimidos de 15 miligramos. São os mais utilizados. Agora, você deve estar se perguntando, como que eu uso essa ciclobenzaprina? Qual a forma de uso? Bom, não tem como a gente cravar aqui, você vai tomar tanto desse comprimido. Porque varia de acordo com cada paciente, com cada problema. Mas o que é mais recorrente, o mais usual, é que se utilize um comprimido ao dia. Apenas um comprimido de 15 miligramos. Em casos mais agravantes, em situações onde a situação realmente está precária naquele paciente, se usa 30 miligramos. Ou seja, dois comprimidos ao dia. É basicamente isso. Claro, se for 30 miligramos, dois comprimidinhos de 15 miligramos. Essa é a forma de uso. Mas o mais recorrente, o mais usual, é um comprimido de 15 miligramos ao dia. Beleza? Agora, você está se perguntando, mas eu uso pra quê? Bom, a gente já meio que deu um destaque aí. Você usa ele em situações onde existe espasmo muscular doloroso, aquela dor aguda muscular. Pode ser um torcicolo, pode estar envolvendo ali dores na cervical, pode ainda existir efeitos recorrentes da fibromialgia, aquelas dores no corpo. Então, tudo que envolve a questão osteomuscular, e até mesmo espasmos, como destacamos, pode ser uma opção, o uso desse miosã, pra ajudar esse paciente. Agora, você está se perguntando aí, como que ele ajuda? Como que esse medicamento atua pra ajudar nesses quadros de dor? É simples. Esse medicamento, ele vai atuar reduzindo as contrações desse músculo. Aquele tônus muscular é reduzido. E sem, de certa forma, comprometer o funcionamento daquele músculo. E melhor ainda, sem comprometer o sistema nervoso central. Então, ele reduz aqueles espasmos, regularizando a ação do músculo, sem interferir no seu funcionamento. E sem interferir ainda, lá no sistema nervoso central. Veja como é fenomenal. Então, ele consegue ajudar dessa forma, já que ele reduz esses espasmos, nessas contrações involuntárias, que geram dor, geram aquela situação aguda e desconfortável. Então, essa é a principal forma de ação. Aí você se pergunta também, e tem contraindicação? Sim, pessoal. Quem que não deve ou é contraindicado utilizar? Primeiro, quem tem hipersensibilidade. O que seria isso? É aquele paciente que, de certa forma, tem alergia ao componente desse medicamento. Se tem alergia, não toma. Outro ponto, destacamos ainda os pacientes que têm glaucoma, pacientes com insuficiência cardiovascular, pacientes com arritmia no seu coração, e ainda aqueles pacientes com insuficiência hepática e renal. O que seria isso? É aquele fígado e aquele rim que não funciona direito. Se está comprometido, também destacamos que é contraindicado. E ainda destaco gestantes e lactantes. Aqui o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Gestante tem um indivíduo sendo formado ali. Então, óbvio, se algo for interferir na formação daquela futura criancinha, eu tenho que cuidar ou evitar o uso dessa substância. Também as lactantes, porque muitos medicamentos usados pela mãe vai para o leite através da corrente sanguínea. E se está no leite, vai para a criança no momento da amamentação. Então, muito cuidado com gestantes e lactantes. Agora, os efeitos colaterais existem? Sim, pessoal. Lembrando, muita gente vai utilizar, só vai ter os benefícios. Outros vão tomar e vão ter efeitos colaterais. E quais seriam eles? Primeiro, o paciente pode ter sono, uma sonolência, às vezes uma fadiga, vertigem, tontura, um cansaço, né? O paciente relata ali que fica meio cansado, meio com fadiga, não tem aquela agilidade com o trabalho, devido aos efeitos colaterais do uso desse medicamento. Outro ponto, mais raro de acontecer, mas pode acontecer, são gastrointestinais. Os efeitos gastrointestinais, como náusea, vômito, dor abdominal, né? São aí um dos mais, os mais recorrentes, né? Esses efeitos colaterais que nós destacamos. Lembrando, não faça uso de qualquer medicação por conta própria, porque isso pode levar a problemas à sua saúde. Use como indicação médica com uma consulta médica presencial. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!